Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma aula de conhecimentos bancários, aula assunto relativamente novo que é o FGCOP, Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas, FGCOP, um assunto bastante novo por que professor, esse assunto novo? porque nós temos, como na altura do campeonato, você já deve saber disso nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo constituído pelo que os próprios na qual os próprios bancos constituem esse fundo para ter uma garantia, ter um seguro destinado aos correntistas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas mas, o que acontece? o Fundo Garantidor de Crédito é uma ferramenta fantástica, é muito importante isso realmente traz bastante estabilidade no mercado financeiro traz bastante segurança para o investidor, para o correntista mas olha só, o que eu quero falar para vocês antes, o Fundo Garantidor de Crédito atendia somente os bancos comerciais não era extensivo às cooperativas de crédito e como nós sabemos, a tendência do mercado, a tendência da sociedade é a sociedade cada vez mais fomentar o cooperativismo em vez de ficar utilizando instituições financeiras eles utilizam o que? a rede de cooperativas e claro que há também incentivo por parte do governo do fomento das cooperativas só que o que acontece? eu falo para vocês porque eu conheço já uma cooperativa de crédito, pequenininha, que quebrou os caras lá que eram, que tinham conta que participavam da cooperativa nunca viram o seu dinheiro então, ou seja, não estavam tão resguardados e eu digo para vocês, era um ponto muito negativo para as cooperativas de crédito só que agora, depois de muita luta depois aí de muita, muitas conversas muitas reuniões, bastante pressão por parte das cooperativas e dos clientes o Banco Central autorizou e o Banco Central autorizou também a constituição do Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas professor, eu quero informações importantes tudo bem, primeira informação importante o Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas segue o mesmo padrão do Fundo Garantidor de Crédito dos bancos múltiplos todos eles, segue a mesma coisa ou seja, eu não vou aqui repetir muitas coisas então, eu quero que você também assista a aula se você não assistir a aula do Fundo Garantidor de Crédito só assistir essa aqui de cooperativa você não vai ficar competitivo isso aqui é um complemento da aula professor, onde que eu devo buscar material para estudar? você deve buscar material sempre na fonte o que é estudar na fonte? na fonte é onde o examinador retira as suas questões de prova e nós temos o site do FGCOP FGCOP, que é o cooperativo de crédito então, esse site aqui que você deve se espelhar os seus estudos por quê? pode ter certeza, se tiver qualquer questão de prova o examinador deve retirar desse instrumento temos aqui o site o site ainda em construção nós temos que ler esse cara aqui então, olha só, qual que é o nome de FGC? esse é FGCOP Fundo Garantidor de Cooperatismo de Crédito de novo, o FGCOP significa Fundo Garantidor de Cooperatismo de Crédito Garantia de Depósitos Segurança para Bons Negócios temos aí esse cara aí professor, por que ele foi criado? o próprio site responde isso de maneira bastante objetiva para igualar as condições de competitividade com os bancos comerciais olha só igualar a competitividade dos bancos comerciais por quê? porque o correntista do banco comercial ele estava garantido pelo fundo Garantidor de Crédito está certo? no lastro de até olha só 250 mil pode ter certeza que muitas pessoas preferiram preferiam preferiam na época guardar os seus recursos nos bancos comerciais do que uma cooperativa principalmente aqueles que dispõem aí de uma quantia mais significativa porque lá no banco comercial tem essa garantia essa proteção adicional que na cooperativa não tem protegendo depositantes e investidores dos bancos cooperativos e das cooperativas de crédito detalhe o F olha só gente o FG COPE protege os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito potencial questão de prova gente além de contribuir com a manutenção da estabilidade do sistema financeiro de crédito cooperativo ampliando a credibilidade do sistema então aí é por isso que existe a cooperativa né professor o que ele vai garantir no próprio site tem essa informação e eu já passei para vocês o que vai garantir garantir depósito de pessoas físicas e jurídicas em até 250 mil reais o mesmo valor do fundo garantidor de crédito ampliar a credibilidade do sistema cooperativista de crédito né contribuição quem que compõe esse fundo o examinador pode falar que quem vai compor esse fundo é o próprio governo banco central negativo são os próprios bancos cooperados que vão compor esse fundo então o seguinte qual que é a contribuição das cooperativas olha só a contribuição mensal ordinária das instituições associadas ao FG COP é de 0,125% do montante dos saldos das contas correspondentes às obrigações do objeto da garantia professor pode cair pode né o recolhimento mínimo mensal não poderá ser inferior a 100 reais o recolhimento das contribuições das cooperativas filiadas é feito pela respectiva central ou confederação de forma consolidada aí temos aqui envio do demonstrativo recolhimento da contribuição e assim por diante né pronto vamos falar de circular um pouquinho mais pra frente né professor esse site ele já foi finalizado não então você tem que sempre acessar né temos aqui ó em breve nosso site estará no ar em caso de dúvidas e mais informações entre em contato aí nós temos aqui três links fundamentais que não tem jeito cara o professor ele é um instrumento quem estuda e quem faz a diferença é o aluno então convido você a ter um estudo extra clicando aqui ó lista de cooperativas associadas ao Banco do Brasil Banco Central do Brasil informações no site do Banco Central do Brasil e finalmente esse aqui ó informações no site da organização das cooperativas brasileiras esse link aqui é o mais importante de todos os outros clicando nesse cara você vai encontrar uma página assim brasilcooperativo colp.br né ó fundo garantidor de cooperatismo de crédito o fundo garantidor de cooperativismo de crédito é uma associação sem fins lucrativos atenção mesma característica do FGC sem fins lucrativos com a personalidade jurídica própria de direção privado de abrangência nacional tem como associados todas as cooperativas singulares de crédito e dos dois bancos cooperativos nós temos dois bancos cooperativos o Bancop e o Cicrete né Banco Cicrete e o Bancop são os dois bancos cooperativos que nós temos no sistema financeiro nacional objetivos rapidinho tem por objetivo prestar garantia de crédito contra instituições associadas nas situações de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial também no futuro poderá contratar operações de assistência e de suporte financeiro incluindo operações de liquidez com instituições associadas diretamente por intermédio central de confederação aí tem um linkzinho aqui que as pessoas não dão muito valor que é chamada perguntas frequentes cara papo reto para quem faz concurso em carreiras bancárias Banco do Brasil Caixa Econômica Bampará Banestes né BRB Banissul cara né todos esses bancos né de todas de qualquer banca todas as bancas não só o Francisco Grahinho FCC SESP não todas todas elas rapaz o examinador ama de paixão retirar questões das perguntas frequentes você sabia então o professor sabe a mente olha só perguntas frequentes né o que o professor vai fazer eu vou dar um ESC aqui tem no seu material tá certo essa pergunta frequente tá aí no seu material essa pergunta frequente certo então deixa eu ampliar a letrinha aqui eu não sei como é que é isso aí beleza deixa eu projetar para vocês e quero falar para vocês o seguinte né quero falar para vocês o seguinte é que olha só aqui está tá a minha tela perguntas frequentes você tem a obrigação tá de saber esse cara aqui vou diminuir o zoom por quê porque o examinador ama de paixão tá certo ama de paixão tirar questões desse cara então tem aqui o que é um fundo garantidor ele vem estar explicando né isso aqui o fundo garantidor aqui posso garantir para você que é o mesmo molde do FGC dos bancos comerciais né no Brasil alinhando essas melhores práticas internacionais o FGC dos bancos comerciais vem desempenhando um papel relevante no sentido de contribuir com a estabilidade do sistema financeiro nacional garantindo depósito e viabilizando assistência financeira a instituições com eventuais tá com eventuais dificuldades de liquidez ou ainda viabilizando soluções no mercado aí vem aqui o que é o fundo garantidor de crédito cooperativo é um fundo claro para o que para abrangência no setor cooperativo nas cooperativas e no banco op e o banco se crede atenção quem que regulamentou em que regulamentação aparece o FG COP atenção na lei complementar 130 de 13 de abril de 17 de abril de 2009 tá tem aqui e mais na resolução 4.150 de 30 de outubro de 2012 essa resolução que teve a permissão para a criação do do FG COP e mais atenção e na resolução 4284 de 5 novembro 2013 aprovada pelo conselho monetário nacional e o estatuto regulamento do fundo porque foi criado nós já sabemos que é para dar para prestar essa garantia quais os objetivos do FG COP tem que saber qual a previsão para que as operações sejam realizadas ok todas as cooperativas de crédito serão filiadas ao FG COP atenção olha só pergunta segunda resolução 4150 todas todas sem exceção todas as cooperativas de crédito e dos bancos devem associar ao FG COP ou seja a filiação é obrigatória é de filiação obrigatória o examinador nesse ponto pode falar que não é de filiação obrigatória o FG COP já está em funcionamento olha só atenção o FG COP entrou em funcionamento no dia 10 de abril de 2014 questão de prova cara quase certo cara muito potencial chance de cair isso aqui na prova cara tá segundo aqui a resolução a contribuição nós já falamos um pouquinho sobre isso é 0,0125% do saldo das contas né tem contribuição mínima então está aqui para vocês tá deixa eu pegar mais alguma informação importante né que eu posso ver opa esse aqui é importante cara atenção olha só tem que saber quais créditos são garantidos pelo fundo garantidor de crédito primeiro são garantidos depósitos avistas ou sacaves mediante aviso prévio depósitos em poupança depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado cdb ou rdb depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes a prestação de serviços de pagamento de salários vencimentos aposentadorias pensões e similares letras de câmbio letras imobiliárias letras hipotecárias letras letras de crédito imobiliário letras de crédito do agronegócio operações compromissadas que tem como objeto títulos emitidos após o dia 3 de março de 2012 por empresa ligado olha só qual que é a carteira de proteção então aí tudo certinho como é composta a estrutura está aí tudo ou seja não tem jeito você tem que pegar esse cara quem faz parte do conselho do cooperativismo então está aí para vocês o conselho fiscal onde que é a sede Brasília tudo lá então está aí para vocês voltando nosso slide vamos terminar como sempre a gente sempre faz aquela famosa mensagem de motivação para os alunos muito importante isso às vezes temos que perdoar quem nunca teve coragem de nos pedir perdão puxa vida olha aí às vezes nós temos que perdoar quem nunca teve coragem de nos pedir perdão está certo meus amigos então forte abraço fique com Deus até a próxima tchau 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 tchau